Música Na sessão solene desta sexta-feira, o homenageado foi o empresário André Kauarck-Cianca. A medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa, foi entregue pelo deputado estadual Sérgio Lobac, pelos serviços prestados ao Estado do Rio. André Kauarck é de Nova Friburgo e começou a vida profissional aos 15 anos, quando se tornou estagiário no Banco do Brasil. Em 1995, decidiu sair da vida bancária e se tornou sócio de uma das maiores padarias da cidade serrana. A partir daí, passou a admirar o ramo de panificação. Ajudou o crescimento do setor junto ao sindicato da categoria. Criou em Nova Friburgo um centro técnico de capacitação para os profissionais da área e deu apoio aos eventos com o envolvimento de empresários locais. Em 2006, se tornou vice-presidente da Associação de Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, a ADERJ. Em 2016, passou a ser conselheiro da FIRJAM, a Federação das Indústrias do Estado do Rio. E em 2020, se tornou diretor do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Nova Friburgo. Eu sempre acreditei no desenvolvimento econômico como solução do país. Eu vejo que quando tem desenvolvimento econômico, tem emprego, tem arrecadação. E com a arrecadação você consegue dar saúde para a população, consegue dar segurança, consegue dar educação. Então, eu sempre tentei trabalhar trazendo desenvolvimento econômico. Recentemente, André ajudou a aprovar uma lei na Assembleia Legislativa que prorrogou até 2032 os benefícios fiscais ao setor de panificação. Hoje, as padarias do Estado do Rio de Janeiro não perdem em nada para as padarias de São Paulo. E gera muito emprego e aumenta a arrecadação. Isso foi feito através desse benefício. A mesma coisa dos distribuidores. Anos atrás, eu entrei na Associação de Distribuidores em 2006 como vice-presidente. E junto com toda a diretoria e os presidentes que passaram, a gente lutou muito. Porque antigamente não tinha distribuição no Estado do Rio de Janeiro. Vinha tudo do Espírito Santo. Minas Gerais e São Paulo. Hoje, estamos fortes e gerando muito emprego e aumentando muita arrecadação. Você vê que coisa boa. Para o deputado estadual Sérgio Loubak, o empresário André Kawarque passou a ser uma referência no setor de panificação em Nova Friburgo e no Estado do Rio. E por isso, segundo ele, a homenagem é mais do que merecida. Para mim, é motivo de muita honra. Porque ele é considerado por muitos como um grande empresário. Ele é o CEO das empresas hoje, desse grupo de empresas que ele faz parte. Então, nós, como representantes do povo do Estado do Rio de Janeiro, temos que reconhecer a importância de quem empreende no nosso Estado. Sabendo que o país é muito cruel, a carga tributária é muito grande. Então, eu procuro sempre incentivar aqueles que empreendem a empreenderem cada vez mais. Empreenderem cada vez mais porque essas Bolsa Família, Bolsa Brasil, é importante, mas tem que ser transitório. O emprego dá dignidade para o cidadão. E eu trabalho muito nessa linha.